O San Lorenzo levou os dois, que história é essa, sabe? Vou falar aqui com vocês sobre o atacante aqui, o Andrés Von Bergar. Ele que jogou contra o Atlético primeiro na derrota aqui para o Atlético na Libertadores. Jogou 12 minutos e fez seu gol contra o Boca Juniors no último final de semana, que foi um dos primeiros jogos dele como titular. Então, até aqui, pelo San Lorenzo, 5 partidas e 1 gol. O clube no colo já passou em 2023, um desempenho bem razoável, né? 25 jogos, 5 gols e 3 passos. Então, assim, vai aparecer a sua segunda passagem. Era um jogador que estava livre no mercado, vamos colocar assim. No ano passado, ele ficou uma temporada com uma equipe chamada Wout Had, lá dos Emirados Árabes. 31 partidas, 10 gols marcados e 3 assistências. Essa equipe aqui, com certeza, ele tinha um salário bem alto, né? Não é a equipe da Arábia Saudita, mas é um time lá dos Emirados, que também tem um investimento bem alto. Então, assim, acho que era difícil de contratar. Porém, ele ficou livre no mercado em julho desse ano. E se fala lá na Argentina que é um salário próximo da casa que ele vinha pedindo, de 60 a 80 mil dólares, né? Que vamos trazer aqui para o Real, que seria entre 300 até 400 mil reais por mês, o salário do jogador, que eu acho que seria próximo disso mesmo. Seria a minha opção número 1? Olha, sinceramente, eu acho que não. Mas era uma opção que estava aí no mercado. Por exemplo, se o Vitória não tivesse contratado vários centravantes no decorrer do ano, vamos colocar o Luiz Adriano, o Caio Dantas, enfim. Acho que poderia ter sido mais assertivo, dependendo. Um centravante mais experiente para ser titular e o Alejandro para ficar no banco de reservas, né? Acho que seria esse o cenário mais ideal. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Lembrando que já teve também outro, né? O Francisco Fridesc, que é um jogador que eu já tinha falado também com vocês, que saiu da equipe do Barcelona do Equador e foi para mais uma equipe da Argentina. Enfim, acho que os times brasileiros deram uma bobeira nessa. Uma pena que ele acabou se lesionando, tá? Pelo que eu vi aqui, ele está machucado, mas o São Lourenço contratou os dois. Dois nomes que eu acho que tinha muito potencial. O Francisco e aqui o Andrés Bombergat. Enfim, acho que poderiam ter sido ótimas alternativas para o Vitória no decorrer desse ano. E para terminar aqui com vocês, vamos falar então sobre o Rafinha, né? 32 anos de idade, atleta então que não joga desde julho e que está disponível então aí no mercado para chegar, seja nesse ano ou para o ano que vem. Enfim, eu quero até que você deixe aqui embaixo se você acha que compensaria ter essa contratação. Tem que entrar aqui depois no gol, acabou que eles tiraram o meu login, mas enfim. O atleta então que estava por último lá no América de Natal, vou abrir aqui para vocês verem, que não teve um desempenho ruim. Nesse ano mesmo foram seis gols marcados e também outras duas assistências em 20 jogos disputados. Ano passado, quando ele deixou o Vitória no meio da Série B, já tinha 20 jogos pelo Leão, três gols e uma assistência e foi para o América, mais 12 partidas e três gols marcados. Nesse ano ele meio que revisou os jogos dele no Campeonato Estadual, passou também algumas partidas na Copa do Nordeste e na Série B foi pouco, foram poucas as partidas, apenas duas nessa atual temporada. Apesar de ter sido visto no Barradão, eu acho bem difícil de ter essa volta para falar a verdade. Principalmente eu acho que pelo ponto de vista técnico. Não acho, por exemplo, que seria ruim, longe disso, mas eu diria que se fosse para ter um salário alto e vamos colocar, ocupar a chegada de um novo jogador, dependendo não compensaria. Vale lembrar que na Série C foi um atleta muito importante para o Vitória, para ter conseguido aquele acesso. 18 partidas, 8 gols naquela ocasião e aí naquela ocasião vindo de um clube paulista teve esse bom desempenho. Na Série B já não conseguiu render e estava na Série D do Campeonato Brasileiro e apesar dos números ok nesse ano, 6 gols, a grande maioria foi muito mais no início da temporada. Não foram um desempenho sensacional na Série D do Brasileiro. Foi 5 gols no Campeonato Estadual e mais um na Copa do Nordeste ainda no início do ano. Então eu ficaria com o pé atrás nesse ponto de vista. Mas você acha que compensaria? Vamos colocar um contrato de produtividade daqui para o final do ano, até porque é um jogador aqui falando ainda sobre centroavante e tudo mais. Quero falar sobre o Gustavo Mosquito, que tem tudo para voltar dessa sua punição e poder jogar com frequência. Como assim, Gustavo? Porque ele tem tido audiência para ter essa liberação dele poder jogar para outro clube na Série A depois da sua rescisão de contrato. Mas o que eu quero falar aqui no vídeo é justamente sobre uma outra alternativa. E dependendo, até poderia jogar junto com o Gustavo Mosquito. Por isso que eu quero deixar aqui esses dois espaços em aberto. Que seria o ponto aqui, o Vitinho, de 30 anos de idade, que vai rescindir o seu contrato lá com a equipe do Altefac. Pelo menos é essa a notícia que temos. Ele saiu do Al-Shabaab, voltou para o Altefac, clube no qual ele tinha contrato. E aqui mostra, inclusive, que ele só tem contrato até dia 30 de junho. Ele até jogou nesse final de semana, porém, até a própria mídia lá da Arábia, e que chega aqui no Brasil, fala que ele pode rescindir esse seu vínculo faltando um ano de contrato lá com a equipe. Então, como que está a sua fase? Até que razoável, né? Nesses últimos seis meses, ele jogou, então, 13 partidas, 3 gols e 2 assistências. Ano passado, 27 jogos. Aí foi ruim, né? 3 gols e 2 passos. E no Brasil, ele viveu de altos e baixos. No próprio Flamengo, 2021, sensacional. 14 gols e 15 assistências. 2022, 22 partidas aí de informal, né? Nem um gol e 4 passes. Já jogou muito bem pelo Botafogo, pelo Internacional, o CSKA, Moscou. Lembrando que o Flamengo, na época, pagou mais de 50 milhões de reais por ele, até ter essa sua liberação, né? Para a Arábia Saudita. E aqui no Brasil, tinha um salário de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil por mês. A grande questão do 21 hoje é o seguinte. Deve, sim, conseguir essa sua revisão contratual, mas teria um salário perto da casa ali de 700 mil até 1 milhão. Então, é um valor que hoje está fora da realidade do Vitória. O Gustavo Mosquito, por exemplo, ele vai ter, de acordo com as informações que temos, né? Ele recebia 600 mil no Corinthians e pode continuar recebendo próximo disso no Vitória, né? Então, vai ter uma ajuda ali que estamos falando, né? Que a BetSat iria ajudar e tudo mais. É difícil. Se você já traz um jogador com esse custo, 400 mil, vamos colocar 500 mil, e mais um, por exemplo, com um valor de 600, 700, eu acho um pouco viável. Então, acho que seria apenas um desses, se fosse para escolher. Lembrando que o Vitinho recebendo muito mais, muito mais, né? Então, teria um valor aí bem mais salgado. E os dois, na minha opinião, podem jogar juntos, né? Vamos colocar o Gustavo Mosquito de ponta esquerda e o Vitinho de ponta direita. Até se você for ver aqui, ó, temporada passada dele, jogou pelo lado esquerdo e pelo lado direito. O Vitinho lá na Arábia. No Braseirão também, ó, 2022, caiu mais pelo lado esquerdo. 2021, o melhor ano dele, pelas duas. Ponta direita e ponta esquerda. Só no Braseirão, 4 gols e 8 assistências. Um baita desempenho naquele ano pelo Flamengo. Gustavo Mosquito aqui também, caindo mais pelo lado esquerdo, mas bem versátil, né? Esse ano aqui não tem muitos mapas. Ano passado, ó, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. 2022 também pelo lado direito. Então, acho que pode acabar sendo uma alternativa. O que você tem a dizer? É uma boa opção, não é que sabe contar com os dois? Não vou valer. Tem que analisar justamente do ponto de vista financeiro se seria viável ou não. Eu acho que não pela questão salarial. Mas eu acho interessante trazer aqui pra vocês. Até porque o Gustavo Mosquito ainda não foi oficializado. Tem que esperar esse seu julgamento pra permitir que ele possa atuar por outra equipe, mesmo jogando 10 jogos. Porque ele teve uma rescisão com justa causa, né? Então, acho que a justiça vai acabar cedendo, sim. E ele podendo estrear, quem sabe, antes do... Falar sobre ele, né? O Emmanuel Martini. Vocês lembram dessa contratação, dessa especulação? Tá aqui, então, né? Vitória tenta a contratação de meio campista, que é alvo do Cruzeiro. E não tem muito tempo. Dia 5 de março de 2024. O Vitória até tinha interesse, mas a pedida do América era sempre de 10 milhões. Você pode ver que até o Leão contratou o Leonardo, mas foi um valor bem mais baixo, né? 4, 5 milhões de reais. E, assim, ele foi lá pro Fortaleza. Jogou nesse último final de semana contra o Corinthians, mas vinha de uma sequência. E vem, né? De poucas atuações nos últimos jogos. Só fez 6 jogos na Serie A. Ou seja, ainda pode defender uma outra equipe. Dependendo, não acho que seria ruim o Vitória procurar o Fortaleza pra tentar esse empréstimo. Lembrando que ele pode jogar tanto avançado, um meio de criação, quanto um pouco mais recuado como volante, onde ele fez muito sucesso, né? Com a camisa do América no ano passado. Tá aqui o desempenho dele, né? Pelo América, nota muito boa. Jogando em todas as posições do campo. Cai pelo lado esquerdo, direito, central, volante, meia. 35 partidas. Um gol, mas ele deu 5 assistências. E foi o segundo jogador com mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Foi comprado, então, pelo Fortaleza, com valor próximo de 7, 7 milhões e meio de reais. Pelo América, um gol, mas 9 assistências em 62 jogos. Jogando mais recuado. Você dá pra ver aqui, ó. No futebol equatoriano, ele jogava como meia, né? 7 gols e 11 assistências por temporada. 8 gols e 6 assistências. Então, não seria uma opção de, ah, mais um volante no Vitória. Não é isso. Ele pode jogar como meia de criação. Um camisa 8 ali, por exemplo, camisa 10. Pode acabar sendo uma alternativa. Não sei se o Fortaleza teria tanto interesse em emprestá-lo. Porque até que ele tenha jogado com um pouco mais de frequência. Ainda mais com o Fortaleza revezando, né? As competições que tem ainda a disputar. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo o que você quer dizer. Poderia ser uma boa alternativa? Não poderia. Deixei aqui algumas matérias falando justamente desse interesse do Vitória no meio campista. Eu acho que se tivesse feito investimento nele, poderia até ter sido um alvo mais certeiro, né? Porque, na minha opinião, ele ainda só não está voando com a camisa do Fortaleza. Primeiro, porque teve uma lesão séria, é claro. Voltou, ficou quase 3 meses parada. Mas, se você for analisar, se ele tivesse com uma frequência um pouco maior, acho que ele ainda estaria arrasando, né? Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo que eu estou curioso para saber. Eu vou deixar também aqui para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe recente no canal. Deixa aqui embaixo sobre essa opção de centroavante, né? Você iria, por exemplo, com o De La Torre ou com o G, que são as alternativas hoje, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, que eu acho que poderiam acabar sendo uma opção. Se você for analisar, por exemplo, no elenco do Vitória, não está, nossa, com tantas opções assim. Luiz Adriano já está de saída, então, um erro, né? Também na conotação. O clube tem pagado demais os erros que teve até na gestão do Ítalo Rodrigues, principalmente agora na Série A. Enfim, Luiz Adriano que poderia ter sido essa sombra, não foi, né? Nem de perto. 13 partidas, um gol e uma assistência. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu estou curioso para saber. Outras sugestões de vídeos estão aqui na tela e o link da esportiva aqui embaixo. Valeu, galera!